A CIDADE NO BRASIL Quando eu e meu irmão Tentávamos descodificar este enigma da matemática Mas sem êxito Um dia conseguimos Bem, à nossa maneira Desmontámos o cubo em peças E encaixámos-las no sítio certo Foi a nossa forma Com nove e onze anos de idade De resolvermos um enigma Que para nós não tinha qualquer outra solução Acho que teve tanto de perverso Como de heroico Pois afinal de contas resolvemos o problema E ninguém nos tinha dito quais eram as regras Sempre adorei mistérios Os primeiros livros que li Eram os cinco de Annie Delighton Adorava aquelas histórias Depois disso seguiu-se o Sherlock Holmes Do actor de Conan Doyle Ou várias outras obras de Agatha Christie's Cada vez que mergulhava Num desses enigmas Para onde essas histórias me transportavam Não descansava enquanto não soubesse a solução Enquanto não descortinasse o enigma E gostaria de começar por partilhar convosco uma frase De um autor que todos vão reconhecer no final E que diz o seguinte A mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério Ele é a fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência Aquele que desconhece esta emoção Aquele que não para para pensar e não se fascina Está como morto Os seus olhos estão fechados Albert Einstein Eu subscrevo isto Os enigmas despertam curiosidade Intriga Mistério Os enigmas Faz parte do ser humano Tentar descortinar qualquer enigma É talvez uma das questões básicas Toda a gente se interroga sobre algo que não conhece Eu até acredito que quando o fazemos Desenvolvemos capacidades de observação Raciocínio E até criatividade Porque para isso temos que formular hipóteses Diria até que o enigma A capacidade e o instinto de resolver um enigma É talvez o maior motor da evolução humana Gostaria de partilhar já uma experiência mágica convosco Para perceber aqui algumas reações Para já vamos começar com um baralho de cartas Que eu penso que com aquela câmera vamos conseguir acompanhar Bem, a esta distância Portanto Vou abrir um leque com as cartas Vou tirar uma carta qualquer Neste caso Um rei de copas Não sei se conseguem ver Ok Sim, ali Rei de copas Ok Vamos deixar o rei de copas assim no meio do baralho E eu vou tentar fazer com que ele viaje Para cima Calma, calma Eu compreendo, eu compreendo Uns desfrutaram da ilusão Poucos, neste caso Outros ficaram imediatamente a tentar descodificar o enigma E a tentar perceber como é que o truque era feito E neste caso, obviamente Por questões que já vamos abordar Era de certa forma Eventualmente simples Bom Alguém disse uma vez em relação à arte da magia É muito mais interessante Aquilo que vocês veem Do que aquilo que eu faço Normalmente a solução Por mais difícil que seja Chegar até ela É uma trivialidade Excepto talvez no busão de X Posso ver os documentários e não percebo ainda Muito bem Bom, aos 12 anos tornei-me Grande fã da arte do ilusionismo Fascinavam-me aqueles segredos Aquelas coisas que eu não compreendia E que pareciam contrapor tudo aquilo que eu aprendia na escola Comecei a devorar todos os livros e vídeos Que encontrava sobre o tema E muitas vezes até estragar a fita Porque via aquilo em câmera lenta A arte da magia consiste precisamente nisso Em criar enigmas Construir enigmas Para se criar um efeito mágico Há duas coisas que têm que obrigatoriamente acontecer Uma O efeito mágico tem que contrapor Algo que a ciência indica Por exemplo Quando o mágico faz levitar um objeto Está no fundo A vencer a força da gravidade Está a contrapor uma lei da física Mas por exemplo Se a ciência muda Num outro contexto Por exemplo Na Lua ou no espaço Fazer levitar o objeto Deixa de ser um número de magia Porque a ciência já consegue explicar Outra coisa fundamental É que é necessário provar Que esse fenómeno não acontece De uma forma explicável Que foi o que não aconteceu há pouco Ou seja, há pouco Tiveram muito poucos elementos Para acreditar naquilo que eu estava a fazer Eu mostrei-vos um rei de copas Pus no meio Portanto, nada vos indicava Que este baralho Não tinha Mais reis de copas Ou quem sabe Todas as cartas eram reis de copas Bom, portanto Como eu estava a dizer No fundo Para criar uma ilusão Para criar magia É necessário cumprir Alguns resíduos Que impeçam A vossa mente De chegar imediatamente À solução E para isso Eu gostaria De ter aqui Mais alguns elementos Nomeadamente Uma testemunha E para isso Eu estou a dizer aqui Um pedaço de rocha basáltica Dos Açores A ideia é muito simples Portanto, eu atiro A pedra Para a plateia É claro que a pessoa Que vai participar Não é a pessoa Que levar com a pedra Por razões óbvias Será a pessoa Que estiver à direita Da pessoa Que estiver a sangrar Portanto, aí vai Um Dois Três É de esponja Calma, eu sou mágico Mas não sou parvo Alguém que apanha a pedra Por favor E venha até o palco Uma salva de palmas para ele Não há uma escada aí Eu ajudo Também pode ser Pronto, muito bem Uma salva de palmas para ela Obrigado Como é que se chama? Sofia Sofia Exato, assim toda a gente ouve É espetacular Esta coisa é das coisas Mais enigmáticas Bom, Sofia Quanto a este baralho Como ele tem cartas Todas iguais Eu vou para já Vou deixá-lo na caixa E como não precisamos dele Porque eu não vou usar Um baralho deste Um baralho especial Portanto, com cartas Todas iguais Vou pedir que o guardes Não te importas Guarda, guarda num bolso Exato E vamos usar Portanto, um baralho Comum E uma espetadora Comum Ok Sem É só para não pensarem Que estamos combinados Comum É só isso É só isso que eu quis dizer Ora bem Então temos aqui um baralho de cartas Com Agora sim E podes confirmar E eles também Estou a mostrar para aqui Porque assim a câmera consegue apanhar Portanto, é um baralho de cartas Completo Com todas as cartas Todos os neves Eu vou aqui mais à frente Para a gente ver E o que te vou pedir É que escolhas uma carta Mas de uma forma Que seja completamente Não aleatória Na verdade Em que tu possas tomar uma decisão Ou seja, não seja eu influenciar De nenhuma forma a tua decisão Portanto, vais segurar nas cartas Eu vou-te segurar no microfone E vais começar a pôr cartas na mão Uma por uma Não Com as faces viradas para cima Vais pôr uma por uma aqui Vais pondo E quando tu quiseres Quando achares que é a carta que tu queres Paras Aqui? Queres o 4 de paus Que está aqui em cima Ou o 2 de paus Ok, foste muito Ok, pronto Não pode ser o 4 Portanto, é o 2 Ok, é o 2 É isso que queremos É isso que queremos Ok Eu vou segurar no baralho E o que vais fazer agora É assinar O 2 de paus O 2 de paus Que escolheste Vais assinar o porquê? Assim vai servir de prova De que só há 1 2 de paus no baralho Portanto, não só foi ela Que o escolheu livremente Está aqui Sofia, conseguem ver? Ok Vou ir na câmera É importante Ok Ok, pronto Acho que sim Acreditam que Sofia também está aqui A servir de testemunha Escolhido aleatoriamente Portanto Sofia, desculpa Eu estou só um bocadinho Com o estipado Ok Então vamos usar O 2 de paus Assinado pela Sofia Para tentar realizar A experiência de há pouco Mas desta vez Com mais elementos Que estão a comprovar Aquilo que eu estou a fazer De certa forma Vamos deixar a carta assim Perdida Sensivelmente No meio do baralho Fechada lá dentro E eu vou tentar fazer Com que a tua carta Viares para cima Sofia Exato, assim Não Eu não sou assim tão bom Era só para deixar isso claro Desde o princípio Ok Sofia, porquê? Foste tu que assinaste a carta Sofia Por isso Tens que ser tu A estalar os dedos Estava o microfone Que assim é o porquê Nem assim se ouve Ok Ok, não faz mal Pronto, sopra Não cuspes Sopra só E a carta Agora sim Viajou exatamente para cima Uma vez de paus Assinado Pela Sofia Bem, se calhar Se calhar existiram aqui Algumas variáveis Eu vou fazer isto outra vez Agora em câmera lenta Não tirem os olhos da carta A carta vai ser um bocado assim No meio do baralho Bem fechada lá dentro Sofia, não me mexes Podes Sopra-te a largar O que tu quiseres Perfeito E voilà O dois de paus Viaja de novo Para cima Melhor ainda Melhor ainda Seria fazer isto Com a carta marcada Mas também Na sua estrutura física Ou seja Se eu arquear a carta assim A carta fica com esta Ligeira dobra E devido à forma À deformação Aliás Podemos ver o instante Sofia Em que a carta viaja Repare Vejam bem Aqui de lado Exato Assim Não sei se viste E O dois Ora bem Sofia Agora eu vou perder a carta De várias formas No meio do baralho Vou baralhar De várias formas Por exemplo Isto é o baralhar Feito na América do Norte Não sei se conheces Na América do Sul É completamente diferente Bom O baralhar à portuguesa Não sei se já repararam É mais ou menos assim Parece que toda a gente Tem Parkinson É uma coisa assim Ok Ok Por mais que se baralhe Por mais que se misture as cartas A carta da Sofia Está assinada Está marcada É uma carta única no mundo Verdade? Sim Estás a ver? É espetacular Bom Eu vou tentar encontrá-la Com um dos meus cinco sentidos Com qual dos cinco sentidos Achearia mais estranho Encontrar a carta? Mais esquisito Com o cheiro Teria que cheirar a tinta Que está na carta Mais estranho ainda? Mais estranho O sabor Alguém disse o sabor Exatamente Com o paladar Teria que saborear A assinatura da Sofia Para encontrar esta carta Ok Eu vou tentar então Não é muito higiênico Mas é muito giro Portanto Aí vai Uma carta Perfeitamente dobrada em quatro Sofia E podia ser qualquer carta Mas tu só assinaste No princípio Uma carta que escolheste livremente Uma a uma Um dois de paus Assinado pela Sofia Com uma estrelinha E é exatamente A carta assinada pela Sofia Sofia No princípio No princípio Eu deito um baralho Que tinha cartas todas iguais Importa-se me dar esse baralho É que eu ontem saiei Com este baralho E usei cartas todas iguais Excepto uma Tu escolheste um dois de paus Livremente Que está aqui Podes guardá-la Mesmo bavada É verdade Tenho a boca seca Não sei se ajuda Não seria incrível Se houvesse uma única carta No meio de um baralho De dorso De orços vermelhos Todo ele Reis de copas Se houvesse uma única carta Que estivesse virada Ao contrário De dorso azul Conseguem ver ali na câmera? Sim? E se esta carta fosse exatamente Um dois de paus Uma carta exatamente igual à tua Muito obrigado Sofia Moçada a palma Se você pode sair por ali Que tens a rampa Acho que a escada Obrigado Bom Como vêem É a junção É a junção de vários elementos Que tornam o enigma Impossível de solucionar Desculpa Deixa-me só arrumar os dois Vamos ficar aqui Pronto Estamos aqui de tijolos São mais dois tijolos Na verdade O que aconteceu aqui Aconteceram aqui alguns desses elementos Para transformarmos um truque em magia Neste caso A escolha do espectador Ser aleatória É muito importante Porque assim vocês Pertêm aqui alguém Que está a ser de testemunha Tal como vocês Mas mais aqui ao perto A escolha da carta é aleatória Ela é aleatória para mim Ela escolhe a carta que quer A carta é assinada Para ser comprovada Que é a mesma Portanto São as tais provas Que nos ajudam a acreditar Naquilo que eu estou a fazer Portanto A arte da magia Ah Ainda é mais do que isso Há um aspecto muito importante Quando isto acontece Não são só esses elementos Mais técnicos Mas também existem elementos Por exemplo Como a atenção A atenção é fundamental Num truque de magia Reparem que Se vocês não estiverem a ver A acompanhar o truque Do princípio ao fim Cada sequência Por exemplo Quando eu ponho a carta No meio do baralho E ela viaja para cima Se houver alguma distração Se houver algo Que vos faça mudar De atenção naquele instante Para o vosso cérebro Vai haver um momento Um espaço temporal Consciente Ou inconscientemente Em que essa ação Pode ter acontecido Então deixa de ser magia Vocês deixam de sentir isso Como magia Portanto Uma das coisas importantes Tem a ver com o próprio público E tem a ver também Com o artista Que tem que de certa forma Conseguir prender a atenção do público Porque às vezes Quando se fala na magia Normalmente as pessoas Falam muito Na capacidade de desvio Da atenção Que se chama Na nossa gíria Nos nossos termos Miserection Fazer errar a direção Da atenção Mas mais importante Do que isso É saber direcionar a atenção Pronto A arte da magia Aparentemente contradiz As leis da ciência No entanto Ela baseia-se Precisamente Nessas leis Para se tornar possível Não havendo nada De sobrenatural Isto significa Que por mais impossível Que pareça a solução Ela existe Por vezes as pessoas Perguntam-me Como é que se criam Truques novos Como é que se cria E basicamente É tudo muito simples O segredo é apenas Imaginarmos Que estamos num mundo Em que tudo é possível Em que não há barreiras físicas Quaisquer barreiras físicas E pensarmos Se eu fosse mágico O que é que eu faria acontecer? Depois É juntarmos As O conhecimento Pegar no conhecimento Que já tínhamos antes E juntá-lo Eventualmente Ideias novas Que surjam Para aproximar O mais possível O mundo A realidade Do mundo da ficção Do mundo da fantasia Ao dedicar tantos anos A desenvolver E apresentar enigmas Aprendi com isto Uma lição Que orienta Todos os outros Aspetos da minha vida Acredito sempre Que tudo É possível Há sempre uma solução E se acreditarmos nisso Potenciamos em muito A hipótese De resolvermos Qualquer enigma Se for algo Realmente importante Para vocês Não desistam Pois a solução Está mesmo ali À espera de ser encontrada Independentemente De quais sejam Os enigmas Da vossa vida Pessoal Ou profissional Tal como num truque de magia A premissa deve ser sempre A de que tudo é possível Mesmo Se nos focarmos Mas sobretudo Se acreditarmos Tudo tem uma solução Obrigado 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 Obrigado